Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nós estamos aqui fazendo esse cortineiro. Pega a reserva. Nós estamos aqui fazendo esse cortineiro. E o que acontece, pessoal? Bom, a laje tem um desnível daqui para lá que dá mais ou menos um centímetro e pouco. Um centímetro e meio mais ou menos. Então não dava para subir com a faixa já pronta. E o que a gente fez? A gente colocou a cantoneira com o parafuso provisório daqui para lá. Vê se tu consegue pegar aqui, Zé. Filma aqui, essa parte aqui de cima. Peguei. Tá conseguindo pegar aí? Então a gente colocou alguns parafusos aqui provisórios só para segurar. E depois a gente tinha que colocar o parafuso de lá para cá. Tá ok? Mas antes de qualquer coisa, você já deu like, já se inscreveu no canal, já compartilhou o vídeo, já ativou o sininho. Ajuda o canal a crescer aí, pessoal. Então o que acontece? Acontece, aqui tem uma ferramenta, porque a parafusadeira sozinha, ela não entra aqui, não daria para entrar aqui. Tá? Então o que acontece? Aqui tem uma ferramenta, essa ferramenta não é minha, é do Alexandre. Tá? E a gente está usando aqui a ferramenta do Alexandre. E o que acontece? Com essa ferramenta aqui, a gente consegue colocar o parafuso aqui assim. Assim, ó, porque quando você aperta aqui, ó, ela roda. Tá vendo? Ela não vai ver, né? Ela roda. Então a gente consegue colocar o parafuso como a gente colocou aqui os parafusos aqui. Então fica essa dica aí, pessoal. Quando você precisar colocar um parafuso num lugar que é mais apertado, você consegue colocar com essa ferramenta aqui. Fica a dica para você que, como eu, é louco por drywall. Fica a dica. Fica a dica. Obrigado.